O meu anjo nasceu Minha vida De noite posso ver escuridão Que tanto assusta o seu modo de pensar na realidade As lágrimas que caem não correspondem a nada Porque posso ver nossa felicidade Tudo que quiser imaginar tem que pensar profundamente Que vai ser daqui pra frente Só quero estar presente nessa hora Porque eu sei que é agora o momento pra te dizer Que o tempo todo esperei pra ver você Chega O meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida O meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Sei que ainda é cedo para ter responsabilidade Sobre alguém que vai nascer Seja no universo ou em qualquer parte do mundo Vamos fundo porque tínhamos que conhecer Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida Que espero aparecer A lágrima do choro A lágrima do choro é a liberdade É a verdade do saber Que o tempo todo esperei pra ver você Chega Oh meu anjo nasceu Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Sei que ainda é cedo para ter responsabilidade Sobre alguém que vai nascer Beijo no universo ou em qualquer parte do mundo Vamos fundo porque tínhamos que conhecer Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida Que espero aparecer A lágrima do choro é a liberdade É a verdade do saber Que o tempo todo esperei pra ver você Chega Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar